Um prazer muito grande ter essa oportunidade de discutir essa questão do nosso programa, do cenário político em Ribeirão, da nossa proposta e do nosso projeto de cidade com dois líderes comunitários, que são líderes religiosos e, portanto, pessoas que têm legitimidade e representatividade para discutir os problemas do bairro, do espaço, onde moram, onde exercem sua atividade religiosa e onde tem uma intensa interlocução com a comunidade. Então, a gente valoriza muito esse momento em que temos a oportunidade de encontrar, sobretudo ouvir, o diagnóstico e as sugestões de líderes como o Antônio Carlos e o Pastor Jaime. Eu queria... eu estou muito curioso para ouvi-los, né? Claro que a gente também tem a obrigação de dar opinião, falar alguma coisa, etc., mas, de início, eu só falaria duas coisas. A primeira é a seguinte, a razão de ser da nossa reunião é para a construção do programa participativo do Partido dos Trabalhadores. Isso significa que ele é um programa que está sendo construído com a participação de todos os segmentos interessados da comunidade, ou seja, de toda a comunidade de Ribeirão Pretano. E isto revela uma... Só um instante, assim, revela uma postura política específica. Ou seja, a nossa ideia é descentralizar o poder, compartilhar o poder e, no momento em que a gente faz isso, automaticamente a gente fortalece a sociedade civil e a comunidade. Quando você centraliza o poder, na mão dos donos do poder, você enfraquece a sociedade civil e favorece o individualismo, e ela fica a praca para intervir nos problemas da cidade, debater a cidade, propor um projeto de cidade. Então, desde a construção do nosso programa, e se a gente for para a prefeitura, a administração, será assim também, A inversão dessa cultura política, porque essa cultura de centralizar o poder e enfraquecer a sociedade civil, ela é tradicional e antiga. Esse problema já foi detectado no final do século XIX, lá na França. Os pensadores políticos da época diziam, olha, vai haver durante os próximos 100 anos uma disputa entre dois modelos. Um modelo que centraliza o poder e enfraquece a sociedade, e outro modelo que descentraliza o poder e fortalece a sociedade. Nós estamos nesse segundo, propondo esse segundo modelo. Então, uma reunião como essa já é uma evidência de que a cultura política que nós expressamos, defendemos e estamos tentando construir, é uma cultura política não tradicional. É essa da descentralização e fortalecimento da sociedade civil. Ao mesmo tempo, a segunda coisa que eu queria dizer é que nós temos o compromisso com o fortalecimento, o aprimoramento dos serviços públicos para aquele segmento da sociedade que precisa dos serviços públicos. Porque tem um segmento que não precisa. Ele se resolve no mercado. Ele precisa de transporte, compra um carro. Ele precisa de saúde, compra um plano de saúde. Ele precisa de casa, compra uma casa. Ele precisa de escola, paga a escola privada. Mas a grande maioria da classe trabalhadora não pode fazer isso. Ela precisa dos serviços públicos do Estado e do município. Então, a nossa ideia, além de inverter aquela cultura política tradicional, é essa, de fortalecimento dos serviços públicos para garantir a qualidade de vida, o bem-estar, a cidadania plena para as pessoas, sobretudo num cenário como esse em que a gente está numa crise sanitária e parece que vai mergulhar cada vez mais numa crise econômica. Então, esses serviços precisam funcionar e, por outro lado, a sociedade precisa participar. Esse momento aqui é um momento que comprova a nossa intenção de mudar a cultura política e abrir espaço para a participação da sociedade civil, sobretudo quando nós estamos falando com dois líderes comunitários, não são simples moradores. Então, eu queria dizer que a nossa visão e o porquê que nós fazemos o programa de governo desse jeito e o porquê que nós estamos na política é exatamente esse, propiciar a qualidade de vida para as pessoas que precisam ou que mais precisam e mudar a cultura política para uma cultura participativa, tanto agora na construção do programa, quanto na execução dele. Eu tenho uma microempresa, que faço trabalhos de obras, já faz muitos anos, e também sou pastor evangélico, já tenho tempo, e também tenho uma rádio EBE, que sou locutor, no qual eu também faço o programa gospel, do qual eu ajudo muitas pessoas. E eu tenho entrado, tenho mergulhado nesses bairros, nessas comunidades, e tenho ajudado muitas pessoas. Quanto também o pastor Jaime, ele vai lá e pega aquelas crianças, traz para a igreja, ele cuida, ele parece um pai. Então, na área política mesmo, eu não entendo muito, ou quase nada, mas, assim, do jeito que eu trabalho, com pessoas, eu creio, assim, que um pouco tempo, se eu entrar lá dentro, que eu estou fazendo tudo para entrar, e se eu entrar o Antônio Machado, vai entrar também, porque nós estamos trabalhando para isso, eu não estou nas redes sociais, mas a gente está indo de olho a olho, aquelas pessoas do qual tem nos ajudado bastante. Então, tem muitas pessoas falando, que vai ajudar, e nós vamos vencer. Esse plano meu, eu sou morador de Ribeirão Preto, de quando eu nasci? Eu nasci, sou criado aqui, aqui, meu pai me criou, com dificuldade, eu conheço o Ribeirão Preto um pouco. O Ribeirão Preto, ele tem crescido muito na área, na zona sul. Na zona sul, aquilo está uma coisa mais linda. Mas, se você pegar os outros bairros, né, zona leste, zona oeste, ali, você vai ver que só tem comunidade, e os bairros estão carentes de muitas coisas, como escola, como também creche para as crianças, as mães querem trabalhar, e não tem como trabalhar, porque eu tenho visto muito, quando eu era menino, eu ia na escola para aprender. Hoje, as mães parecem que mudaram um pouco, elas mandam as crianças para a escola, para ser educado. Então, para estar bem mudado, isso precisa ser mudado, também, Ribeirão Preto, nessa área. E, a outra coisa, a área de saúde, também está daquele jeito, precisa ser mexido, o jeito, o rei, o nosso prefeito, Antônio Roberto, com certeza, com essa experiência que ele tem, isso pode ser mudado. Ele é um homem, eu tenho que acompanhar, ele, e tenho visto muito, ele falar, coisas assim, que eu fico até admirado, mas eu tenho certeza que ele, ele vai vencer, essa eleição, porque nós estamos juntos, e junto nós vamos, porque junto, o cordão de três dobras, é que faz a força, é que faz a palavra de Deus. Então, nós vamos dobrar esses cordões, vamos fazer a força. e eu não tenho, assim, o estudo que, que o nosso, é, o nosso, Antônio Machado tem, né, nós não temos esse estudo, mais pastores, nosso estudo é pouco, mas nós temos experiência, a palavra de Deus, nós temos um segmento da palavra de Deus, no qual vai nos alinhando, né, nós pegamos o caminho, então, a gente vê a direção certa. Mas, para voltando, lá atrás, Ribeirão Preto, então, Ribeirão Preto, ele está parado, na verdade, está se construindo, muita obra, se for vendo, obras, está tudo lá, mas que, nessa pandemia, não era para estar fazendo, era para ter investido, esse dinheiro que está gastando, aí, à boa, que eu acho que, por enquanto, não precisaria disso, e jogar ela toda na, 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 na saúde. Porque, a minha mãe, para ser, sincero, a verdade, a minha mãe morreu, por, por não ter médico, por não ter médico, ou então, os médicos que não têm experiência, porque, a minha mãe caiu, quebrou o feno, e quando cai, quebra, acho que qualquer médico, sabe disso, tem que, sempre acontece, de dar um infarto, no intestino, e foi o que aconteceu, na minha mãe, a barriga dela, ia crescendo, e a gente via aquela situação, falava com o médico, o médico falava que não tinha jeito, bom, mas, acabou morrendo por, não ter ali um recurso, naquele momento. E, outra coisa, nós, nós que moramos, assim, nesses bairros, a gente, a gente ajuda muitas pessoas, não parece, mas a gente, a gente, dá cesta básica, sem poder, a gente, vai na casa dessas pessoas, ajuda a família, se restaurar, então, nesse programa, agora, se eu eleito, eu quero, eu quero ver, se a gente consegue, conseguir, cesta básica, para essas pessoas, pessoas, da comunidade, pessoas, estão precisando, as pessoas, estão passando fome, e a gente, como líder religioso, a gente, vê que está faltando, muitas coisas, do poder público, também, da prefeitura, a prefeitura, não ajuda uma igreja, não sei se ajuda as outras grandes, mas as nossas, que são pequenas, a gente não tem nada, não tem um centavo, da prefeitura, então, eu gostaria, também, de falar, assim, com o nosso, pré-candidato, Antônio Alberto, né, se ele, for eleito, se ele consegue, né, pelo menos, ter uma, quando a gente precisar, de uma cesta básica, ele não vai estar em casa, em casa, a gente que está na frente, dessas coisas, a gente vê, se ele tem como, é, começar a fazer, esse plano, de dar uma cesta básica, ou duas cestas, ou três cestas, para aquelas pessoas, que estão precisando, antigamente tinha, hoje eu não sei, porque, na nossa ideia, a gente não tem esse recurso, e eu também, como Ribeirão Pretano, eu penso muito, por isso que, eu nunca fui, falar assim, eu vou ser um político, eu vou ser um governador, eu sempre brinquei com o PT, lá fora, lá fora, é, é a mesma coisa, discutir futebol, eu saia até no braço, né, pelo PT, mas eu nunca fui, lá no diretório, mas eu sempre brigava, lá fora, mas eu sou, sou, eu sou, PT, desde 1997, já tem um tempinho, então, até hoje, ainda, eu estou ouvindo, eu falo com as pessoas, as pessoas estão falando assim, eu voto de você, mas eu não voto do PT, então, essa história, precisa ser mudada, né, hoje, eu estava vendo, o nosso prefeito, o Antônio, Alberto, falando, dando a entrevista dele, estava falando sobre isso, então, eu creio que nós precisamos fazer a mudança, nós precisamos fazer a diferença, nós, como líder, a gente vai fazer a diferença, não sei no começo, porque a gente ainda está meio, meio que perdido nessa área, mas, assim que eleito, dentro de um ano, eu tenho certeza, porque a gente nasceu para aprender, né, e, e a gente tem esse interesse, de aprender, e também, ir mais longe, para ajudar a Iberão Preto, Iberão Preto era uma beleza, Iberão Preto você podia andar de madrugada, de noite, hoje você não tem mais isso, falta segurança, antigamente eu ficava nas praças, brincando, batendo barco, hoje não pode ficar mais, você ficar ali, você está saltando, então, essas coisas, você vai ver, principalmente nesses bairros, esses bairros mais carentes, né, de segurança, a polícia só vai lá, quando vai prender um cara, depois você não vem mais, isso já teve percebido, então, a gente precisa mudar, essa história, de Iberão Preto, a gente precisa votar, o que é a gente ter, a liberdade da gente, porque hoje você vê, aqueles que mais pode, eles estão entrando, nos condomínios, e eles se trancam, ali tem porteiro, tem os vigia, não tem tanto perigo, mas nós, que vivemos assim, nos bairros, a gente corre em risco, toda hora, toda hora a gente corre em risco, então, a gente precisa fazer, essa política, para ver se a gente melhora, essa situação em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, sempre foi, antigamente era, Califórnia brasileira, né, hoje já deixou de ser um pouco, porque, esses governos, que aí passaram, fizeram muito pouco, para Ribeirão Preto, então, deixou o negócio deslanchar, então, hoje, para consertar, vai dar um pouquinho de trabalho, né, o Antônio Machado, se ele entrar lá, ele vai sentir essa dificuldade, né, de trabalhar, porque ele vai pegar uma prefeitura ali, tudo desarrumada, ele vai ter que pegar, com essa sabedoria que ele tem, eu tenho certeza que ele faz, e vai fazer, porque, eu percebo, a gente como pastor, a gente só que olhar nos olhos da pessoa, a gente já sabe, qual que é, a atitude dele, e a atitude que ele vai tomar, eu tenho certeza, que nós vamos ter ele como prefeito, em Ribeirão Preto, e outra coisa, nós, nós sabemos pegar a palavra, a gente é simples, é humilde, né, então nós precisamos fazer o bem-estar, para a nossa família, porque, tem muitos que falam assim, você vai botar em mim, ele fala, o que que você vai me dar, né, as pessoas, trabalhar, para a gente conseguir, então a gente, como pregador da palavra, a gente não entende muito de política, de leis, né, como o doutor Alberto, mas com certeza, a gente se elegendo, um pouco tempo, com certeza, nós vamos chegar lá. Eu acho que o pastor Antônio Carlos, toca num problema, que para nós é muito, é fundamental, é o problema da fome, a fome, não espera, ela não tem, um perdoe, você tem é que resolver, esse problema, e numa situação, em que nós nos encontramos hoje, de crise na saúde, também crise econômica, consequentemente no emprego, crise da renda, a administração municipal, precisa estar atenta, precisa ter um olhar, agora mais, um olhar agora, diferente, para esse problema, da segurança alimentar, e nutricional da população. Então, dentro do nosso programa de governo, quero falar para o Antônio Carlos, que esse tema, da segurança alimentar, é um dos temas, que nós estamos desenvolvendo, com bastante cuidado, com a máxima atenção, por coincidência, eu acabei de fazer hoje, a síntese, do programa de segurança alimentar e nutricional, que deve sair nas nossas redes aí, amanhã não, talvez segunda-feira, e aí eu peço que o pastor Antônio Carlos, fique atento, para ver lá, nas redes, para fazer as sugestões, incluir alguma coisa, ou mesmo correção, se achar que não está certo. Mas, fundamentalmente, a gente olha para esse problema aí, da segurança alimentar, com duas perspectivas. Primeiro, a nossa ideia é incentivar a agricultura familiar, nós temos aqui, em Ribeirão Preto, um grande número de assentados da reforma agrária, nós temos aqui, perto de 4 mil propriedades rurais, que trabalham em regime de agricultura familiar, e, portanto, nós temos a condição de incentivar essa produção, como? Propiciando ou incentivando a distribuição do que eles produzem por meio das compras públicas de alimentos, que depois serão fornecidos para as escolas, para as pessoas carentes, e, portanto, enfrentando e solucionando esse problema da fome. Isso, ao mesmo tempo, propicia a criação de feiras agroecológicas para escoamento da produção da agricultura familiar, do artesanato da agricultura familiar, isso propicia as feiras, o abastecimento das feiras livres, mas também das feiras populares a preço acessível para todo mundo, de modo que você incentiva a produção familiar de um lado e mata a fome do outro, propiciando essa distribuição e o município ter um papel importantíssimo com as chamadas compras públicas de alimentos. Isso é um... Isso consta do nosso projeto. O incentivo também da ocupação de vazios urbanos onde podem ser criadas as hortas comunitárias, que é outra maneira também muito eficaz e barata, muito criativa de enfrentar esse problema da fome e da falta de segurança alimentar. Tanto... É isto tudo, é bom dizer, com a participação da sociedade civil. Uma outra ideia é a criação do banco de alimentos, onde a prefeitura pode coordenar a doação de alimentos, de... empresas, de produtores, de supermercados, etc., com rigorosa fiscalização da qualidade, sobretudo na questão dos agrotóxicos e da validade da alimentação. Para isso, a gente pensa criar um esquema que é simples, não é sofisticado, de controle dessa qualidade e com o auxílio da sociedade civil promover essa distribuição. Então, nós temos várias ideias que até já estão no papel, eu peço que o Antônio Carlos tome aí um tempinho dele para ver, deve sair segunda-feira, imagino, algumas das propostas, a síntese, e aí, Antônio Carlos, você já pode também fazer as suas sugestões, mas eu queria finalmente dizer que o nosso programa está atento para isso, essa é uma... Você levantou a questão delicada, vai ser mais delicada ainda quando se aprofundar o problema da crise econômica e nós temos que estar armados, preparados para enfrentar isso e nós temos lá no nosso programa boas ideias, boas propostas para que isso aconteça. Muito interessante aí a gente estar acompanhando e assistindo vocês. Desde já eu quero dizer que já faz um tempinho que eu estou aqui, talvez pode ser que o meu celular, a bateria não vai suportar, mas se de repente acontecer que houver uma interrupção aí, a gente vê o que a gente consegue fazer aqui para voltar a estar em contato com vocês aí. Bom, eu sou o pastor Jaime Júnior, morador aqui do Parque Ribeirão Preto, já estou nessa região aqui do parque desde 1996 e também muito voltado ao trabalho social, a gente gosta de estar em contato com o pessoal das comunidades carentes ali, procurando se envolver com as crianças. Gostaria também de saber qual seria o plano do professor e de todos vocês que representam o Partido dos Trabalhadores com relação às crianças, porque a gente vê a necessidade e a importância também dessas crianças receber aí uma orientação no sentido no sentido de que eles possam ter uma, na verdade, uma linha de pensamento com relação à educação, com relação a ter um envolvimento em atividades esportivas e também para que eles possam aprender algum tipo de profissão, algum tipo de investimento nessa área aí. A gente, minha esposa é costureira e tem algumas filhas também que são, não são músicas profissionais, mas, na medida do possível, a gente procura sempre estar ajudando. É claro que o que falta, na verdade, seria o investimento nessa área, verbas destinadas as pessoas certas, as pessoas que realmente são pessoas de boa índole, pessoas que têm uma boa consciência. É verdade que nós estamos vendo uma época e um tempo que as pessoas estão desacreditadas, essa é a grande realidade. Então, quando se fala de alguém que está ali que quer fazer alguma coisa, que quer fazer uma coisa diferente, a primeira reação das pessoas é de que é desconfiança, surge aquele sentimento de desconfiança, porque a gente sabe que o atual cenário político, não só do município, mas do Brasil, está conturbado. devido a vários acontecimentos, mas a nossa atuação é justamente nessa área, trabalhamos com crianças, essas crianças de comunidade carente, que a gente sabe que são crianças que estão ali à mercê do mundo, do submundo que elas vivem, e na verdade o que elas vão aprender, na verdade, é aquilo que elas convivem ali no dia a dia, no cotidiano, elas vão aprender aquilo. Então, a nossa atuação e a nossa linha de pensamento seria nesse sentido, de poder investir aí nessas comunidades carentes, abrir frentes de trabalho voltadas nesse sentido, de ensinar a fazer algum tipo de atividade, que seja física, ou que seja cultural também, na questão cultural, música, aprender partitura, é essa a nossa linha de pensamento, porque é claro que, na verdade, uma criança, ela não tem culpa de ter nascido, muitas vezes, numa família desestruturada, que já vem de... isso de longa data, né? Então, assim, o que nós desejamos e também precisamos é de apoio nessa área. Eu gostaria de saber de vocês, eu também sou uma pessoa um tanto leigo, não deveria ser, a gente não pode, mas eu sou um pouco leigo nessa área, eu fui convidado aí pelo pastor Tony, e fico muito feliz de poder estar aí com vocês, falando com vocês, pela primeira vez, e participando, e eu gostaria de saber qual seria o projeto aí do Partido dos Trabalhadores, do nosso candidato aí a prefeito, e de todos vocês aí com relação a isso que eu falei aí, não sei se eu falei certo, mas isso aí é o que a gente gostaria de saber. Tudo que o pastor falou a respeito de uma questão fundamental, que é a infância e a juventude, eles dependem o futuro da cidade, e o próprio pastor já acho que sinalizou algumas medidas, ou caminhos, ou direção, que devem ser seguidas. Ribeirão Preto tem hoje 182 mil jovens, entre 18 e 29 anos, quer dizer, é uma, isso corresponde a 26% da população ribeirão pretana, então é uma população, um segmento da população grande, e é um segmento que não tem, para o qual não há programas, a ribeirão preta está muito carente disso, de programas específicos para a infância e para a juventude, e nós tivemos no passado dois programas aqui muito importantes, que foram Ribeirão Jovem e Ribeirão Criança, foram premiados até internacionalmente pelo Unicef e tomados como modelo para outras administrações petistas do Brasil, então nós temos a intenção de retomar essa ideia, claro que esses programas estão a ser reformulados, adaptados para os dias de hoje, que compreende um conjunto de medidas, mais ou menos dentro daquilo que o pastor sinalizou, seja no campo da arte, no campo da cultura, a volta dos programas da banda na praça, do coral, da curumizada, da ciranda meia volta, programas para o letramento literário, programas para o ensino e a percepção musical, tudo isso o Ribeirão preto está carente, a juventude não tem essas oportunidades aqui em Ribeirão e, portanto, ela fica muito à mercê de outros caminhos que, às vezes, não são os mais adequados, é preciso, portanto, eu uso uma frase, mexer com a juventude e fazer a juventude se mexer, ou seja, dar oportunidades no campo educacional, no campo cultural, no campo artístico, para que essa faixa da população se sinta também cidadã e participante, porque, quando você dá oportunidades, a pessoa ter cidadania, ela vai agarrar a oportunidade, então, esses projetos todos, do Ribeirão Criança e do Ribeirão Jovem, que foram muito bem sucedidos, nós vamos certamente retomar, claro que a gente tem que debater isso de novo, tem que adaptar para os dias atuais e tem que ampliar, mas haverá uma coordenação geral, de um programa que eu até chamaria programa Criança e Jovem em Ribeirão Preto, porque seria um programa único, com coordenações descentralizadas nos bairros, no centro, na periferia, desenvolvendo esses trabalhos de arte, artesanato, música, dança, cultura, literatura, enfim, promovendo, fomentando essas práticas por parte da juventude, para que ela se senta incluída e tenha, de fato, oportunidade para desenvolver as suas potencialidades, o cara, às vezes, tem uma potencialidade para ser escritor, mas se a gente não pegar esse cara desde cedo e ensinar o que ele deve ler, quem que ele deve ler e por que ele deve ler, esse talento pode se perder. Você tem muitos jogadores de futebol aí na periferia, mas se você não pegar ele a tempo e a hora para formar o jogador de futebol, com as escolinhas de futebol, quantos talentos não são perdidos por aí? Eu fico imaginando quantos escritores na periferia de Ribeirão Preto e não só na periferia, porque o letramento literário é a coisa que, mesmo a classe média não tem, A gente que é da classe média ouve muito, o pai fala, o que você acha que meu filho deve ler? Quer dizer, então, saber o que ler, quem ler, a hora de ler e por que você está lendo aquilo, isso não é fácil de aprender, isso não é fácil de aprender, não. E o Brasil, em geral, é muito carente de letramento literário. Eu tenho muito cuidado com isso, porque eu desconfio. Ribeirão Preto tem um celeiro, um potencial grande aí. Eu não vejo sair escritor de Ribeirão Preto, por exemplo. O outro tem potencial para música, o outro tem potencial para ser maestro, o outro tem potencial para dança, o outro tem potencial para pintura, o outro tem potencial para o teatro, o outro é para o cinema, mas não tem oportunidade, não tem o caminho, o canal para desenvolver essa potencialidade, ela acaba, passa da hora e acabou. Depois de velho, ele não vai desenvolver isso tudo, então, você tem que dar oportunidade agora. E dentro desse programa que é voltado para criança e para juventude, a ideia é retomar o modelo só, não o programa do Ribeirão Criança e Ribeirão Jovem e implementar agora. De um lado. De outro lado, a gente precisa pensar no trabalho do jovem. A gente precisa pensar no desenvolvimento das suas habilidades, na capacitação para o desenvolvimento de algum ofício, capacitação para a produção de renda, e aí nós vamos pensar em programas como o Jovem Aprendiz, o programa Primeiro Emprego, o programa Estágio para a Juventude, de modo que a gente possa ir preparando, estimulando o jovem, apontando o caminho pelo qual ele pode se tornar um cidadão autônomo e garantir a própria vida, sustentar a própria vida. Quer dizer, é papel do poder público dar também esses caminhos, abrir essas oportunidades no campo do trabalho, no campo do mercado de trabalho. Então, é arte, é cultura, mas é também preparação para o desempenho de alguma profissão e nós teremos aí, essa é uma ideia que já está no programa, os programas Primeiro Emprego, o programa Jovem Aprendiz e o programa Estágio da Juventude. Nós temos uma preocupação muito grande nesse sentido e eu acho que ela está bem de acordo com essa preocupação levantada pelo pastor Jair Júlio. O professor, o senhor falou aí sobre a questão de descentralização, com relação à autoridade. Isso também já é um modelo que a gente aprendeu também na Bíblia. Então, essa questão da descentralização, a gente sabe, com relação ao poder. Mas, seria interessante também, estou só dando uma opinião aqui, porque eu sou da comunidade, então a gente enxerga melhor aqui, a necessidade dessa comunidade da qual a gente faz parte. Com relação a isso que o senhor falou, por exemplo, uma biblioteca pública, por exemplo, nem sempre a pessoa, a criança, o jovem, ele tem essa possibilidade e tem a condição de se deslocar com relação à escola, com relação às suas atividades em casa, com a família. Então, se de repente, por exemplo, uma biblioteca a nível regional, por exemplo, abrangendo aqui Parque Ribeirão, Jardim Marquese, a gente só está falando aquilo que a gente acredita que poderia ser útil também. Eu acho que o pastor tem um diagnóstico e também já aponta caminhos. Quando eu falo em descentralização, isso compreende duas coisas. Decentralização do poder, a gente precisa compartilhar o poder com a comunidade, então você precisa fortalecer conselhos, você precisa fortalecer os fóruns, as conferências. Eu acho que em Ribeirão Preto cabe retomar as administrações regionais, ou seja, se quiserem, como as subprefeituras de São Paulo para tomar decisões lá no bairro, você criar várias administrações regionais. tudo isso é partilha de poder e também a partilha dos serviços, a descentralização dos serviços, ou seja, levar os serviços para o povo, não esperar o povo vir buscar o serviço público. Então, você, a oficina literária lá no bairro, oficina musical lá no bairro, oficina de teatro, oficina de cinema, tudo isso supõe, evidentemente, exige um suporte que precisa ser permanente, constante. Portanto, você ter uma biblioteca lá acessível para a pessoa na região onde ela está, para o jovem, para a criança, é não só uma necessidade educacional, cultural, mas é também uma providência que ajuda a diminuir o nível de violência na cidade. Se a pessoa tem uma cidade bem iluminada, se ela tem serviço público funcionando, se ela tem biblioteca para ir, se ela tem a igreja lá onde ela vai, ela é uma pessoa que certamente vai preferir esses caminhos do que outro caminho errado, da violência, por exemplo. Então, isso é uma coisa que ajuda na cultura e ajuda a combater a violência. Quer dizer, uma providência transversal atua em vários níveis e a descentralização desses serviços, da cultura, da arte, etc., vai estar bem de acordo com essa filosofia nossa de descentralizar o poder e o acesso aos serviços públicos. E uma biblioteca acessível para as pessoas na região onde elas moram, ninguém está falando de uma biblioteca em cada bairro, não é isso? Mas, na região que seja acessível para ela, eu acho que isso é assim, o primeiro ponto e o ponto de honra para quem quer viabilizar essa qualidade de serviço e o acesso a ele. A gente tem uma base da Polícia Militar, mas ela fica um pouco distante, porque ela fica na Vila de Gia. Talvez, tem muitas crianças aqui, envolvido com o tráfico de drogas, porque a gente sabe que todos os lugares têm, então, o que elas precisavam fazer? Precisavam por mais policiamento nessas regiões, precisavam ter um objetivo maior, ou então um tipo de uma base, né? Que ele correria naquele barco, até para tirar essas crianças desses lugares, tem as pessoas, os que mais, os praticantes usam as crianças para fazer isso. Então, o que a gente precisava era tirar essas crianças da mão deles, né? Porque, na verdade, o traficante, quando ele trafica, o filho dele não deixa mexer com isso, porque ele vai ser doutor, mas o filho dos outros, ele não está nem vendo. Então, a gente precisa ver essas coisas. Isso é no Brasil inteiro, isso é no Brasil inteiro que a gente vê. Mas, pelo menos na nossa cidade, a gente precisaria dar uma melhorada nessa questão de segurança, porque é triste a gente ver essas crianças assim, tadinhas, meninos todos desnutridos, ali, mexendo com isso, talvez para a parte de bolacha, já tem isso, isso. Não assim que eu estou, mas eu vou trabalhar nessa área, eu vou trabalhar, eu vou entrar nessas comunidades aí e vou trabalhar nessa questão, né? De tirar essas crianças da mão desse povo. Essas crianças precisam, que nem o professor disse, essas crianças são os futuros nossos, porque eles precisam estudar, precisam fazer, senão vai acabar, porque os velhos vão morrer, os profissionais vão acabar, vai acabar o médico, vai acabar, todo mundo vai acabar. Então, nós precisamos trazer essas crianças para frente para estudar como a gente estudou. Eu não tenho um grande estudo, mas eu estudei o suficiente, tive educação para me trabalhar e tudo que eu tenho eu consegui com o meu suor. Meu pai, ele é pai de 10 filhos, a minha família inteirinha dá para me eleger, sabia? E meu pai com 10 filhos, pobre, e cuidou de todos, não tem nenhum ladrão e nenhum vagabundo, todo mundo trabalhador. Tem até um radialista aí no meio também, que até conhece o Machado. então, nós precisamos rever, não só aqui na nossa região onde a gente mora, mas também os outros bairros, então tudo está do mesmo jeito, em todo lugar que você anda, você vê essas crianças, então precisa tirar essas crianças da mão desse povo, se eles quiserem mexer, se quiserem morrer, se voam agora, mas as nossas crianças, a gente tem que defender elas e sempre. A outra questão, também, aqui, a cidade está mal administrada, na verdade, a cidade está mal administrada, porque na Avenida Lusitana tem um cruzamento, a Avenida Lusitana com a Avenida dos Andrada, porque ela fica bem lá na parte de parte baixa, porque ali tem umas comunidades. Esse semáforo colocaram, mas não ligaram isso, e ali já aconteciam várias mortes naquele lugar, já era necessário, está ligado aquele semáforo, não sei o porquê que ainda não ligaram aquele semáforo, você vai em lugar que está no meio do mato, tem semáforo ligado, funcionando na toa para ninguém. Então, você está vendo como está a nossa cidade? está na mão de quem não sabe administrar. Então, nós precisamos, como o PT sempre fez e vai fazer, eu tenho certeza, porque o homem, nós, nós somos todos falhos, não existe homem santo, não tem, nem eu, nem pastor nenhum é santo, mas nós precisamos saber lidar com essa situação, porque dentro da nossa cidade, onde nós vivemos, ali, a nossa cidade é o nosso lar, nós dependemos da cidade. Eu creio que, assim, nós precisamos, então, colocar uma base, eu sei que é difícil, uma base no nosso bairro, para aumentar mais ainda a segurança, porque cada vez o bairro vai esticando mais, as comunidades vão crescendo, então, a tendência é a marginalização aumentar. Então, nós precisamos rever isso, precisamos ter definido isso rápido, para que não venha ter um problema depois. Normalmente, as pessoas falam que, por distribuição, por competência constitucional, a segurança pública é da atribuição do Estado e não do município. Isso, se você olhar para a Constituição, é verdade. A Constituição sinaliza que a segurança está a cargo dos Estados e das suas polícias. E parece que, portanto, para o município sobra uma competência residual apenas de criar a guarda municipal para cuidar do seu patrimônio, sem função de polícia. Isto, aparentemente, aparentemente não, formalmente, lá no papel da Constituição, é verdade. Acontece que a vida, inclusive a violência, ela acontece nos municípios. e as políticas de prevenção da violência também acontecem nos municípios. E, portanto, o papel do município nesse tema, embora a Constituição não diga, é um papel fundamental. A começar, por exemplo, pela criação de uma guarda civil municipal, que eu chamaria, numa eventual administração do Partido dos Trabalhadores, de guarda cidadã municipal, com a tarefa de colher dados sobre criminalidade, etc., na cidade, mas, sobretudo, de atuar em conjunto com a comunidade, informando, esclarecendo, prevenindo, desarmando os conflitos e, portanto, trabalhando na direção de uma cultura de paz e não de guerra, como, às vezes, o confronto da polícia com as pessoas que estão em conflito com a lei acaba sugerindo. Então, acho que uma atuação da guarda municipal nesse sentido, o que reclama um aumento do efetivo, porque a guarda municipal foi criada para ter 700 servidores públicos, ela tem hoje só 208 em Ribeirão Preto, é pouco, o serviço dela é deficiente, ela pode atuar preventivamente, ostensivamente na garantia da segurança pública, não é papel da guarda atuar repressivamente, mas, preventiva e ostensivamente ela atua, ela precisa estar mais presente, ela tem que fazer a ponte entre o município e o cidadão. Então, nós pensamos mudar radicalmente o papel da guarda em Ribeirão Preto, ela precisa ser capacitada, ela precisa ter um plano de carreira, ela precisa ter a desenvolver essa capacidade de atuar com uma guarda cidadã, com uma guarda comunitária, não simplesmente como uma guarda civil que protegeria o patrimônio. E há muitos desvios, às vezes, a guarda civil em Ribeirão Preto está fazendo atendendo flagrante, fazendo tarefa que é especificamente da polícia. Então, há essa primeira preocupação nossa em estabelecer uma cultura de paz e uma guarda municipal condizente com essa cultura, que desempenhe um papel nessa direção. Por outro lado, a gente pode fazer muita coisa. A questão da segurança também é uma questão transversal. Se você dá oportunidade de educação, arte, serviço público de qualidade, isso é fator também de redução da violência. porque onde há cidadania plena, não há violência. Claro que violência sempre existirá, é bíblica, ninguém vai erradicar o crime, mas a criminalidade dá para erradicar. A criminalidade endêmica ou pandêmica, uma grande criminalidade, dá para erradicar e o município precisa desempenhar esse papel. eu tive reunião de bairro com o pessoal da Vila Tibéria e eu perguntei exatamente isso. O que fazer em termos de segurança? Eles já deram a sugestão, disseram, olha, aqui, você, fizer três coisas e nós estamos satisfeitos. Primeiro, iluminar as praças aqui que tem iluminação, mas é muito escuro, é carente. Tem algumas ruas também que é ponto cego, precisa iluminar. Segundo, estimular o programa Olhos de Águia, que é um programa da comunidade, sobretudo dos comerciantes com a Polícia Militar, que é a instalação de pontos de câmera, de vigilância em vários pontos do bairro. E terceiro, aumentar um pouco o efetivo da guarda, a presença da guarda. A gente, a comunidade aqui, discute isso, esse problema e chegamos à conclusão que é isso. Portanto, iluminação tem a ver com segurança. Acesso à biblioteca, à escola, tem a ver com segurança. a atuação preventiva da guarda tem a ver com segurança. E tudo isso é serviço público do município, não é do Estado. Eu costumo dizer que o Estado, que está encarregado de cuidar da segurança, ele atua depois que a violência aconteceu. É aí que você chama a polícia. Mas daí já era, a janela já foi arrombada. O importante do combate à violência é você atuar antes. você ter os mecanismos, as providências para evitar esse tipo de violência ocorra. Por exemplo, os presos de Ribeirão Preto tem uma grande população carcerária. Ribeirão tem um grande quinhão também da verba federal por causa da população carcerária. E você tem mães presas que estão grávidas ou que estão amamentando, que não têm contato com os filhos. Não pode, está lá preso. Aqueles filhos serão pessoas violentas. e essas mães serão revoltadas. Então, você proficiar um equipamento para o convívio da mãe para aleitar, amamentar o seu filho durante o dia. Um equipamento que não é caro, em que ela possa ter o tratamento médico, ginecológico, pré-parto, pós-parto e fazer o pré-natal e depois amamentar o seu filho no mínimo até seis meses, etc. Isso é uma coisa... Ou, se não for lactante e tal, conviver com o filho até que ele tenha 12 anos de idade ali num equipamento municipal para aumentar, para diminuir o nível de violência e revolta da família e tal, isso tudo é agir preventivamente, com frutos em médio e longo prazo e até curto prazo. Então, nós temos aí no nosso programa de segurança algumas... Prestigiar uma experiência que está dando certo lá no bairro Portal do Alto, que é a vizinhança solidária, a própria vizinhança fazendo vigilância e se articulando com a polícia militar, eles têm lá os tutores de quarteirão para atuar preventivamente e reclamaram para mim, olha, a gente não tem a guarda civil participando, isso não tem cabimento. E é uma experiência que está dando certo e eles atestam, olha, a violência caiu drasticamente aqui na região do Portal do Alto e os bairros do Ito. Então, e tudo isso discutido e com a participação da comunidade, como eu disse, descentralizando o poder de decisões. Está no nosso programa e nós, uma vez eleitos, vamos perseguir isso obsessivamente. Eu vou deixar uma palavra de Deus para o nosso prefeito, o Antônio Machado. Diz assim, lá em Jeremias 29,11, fala para ele não esquecer essa palavra, diz assim, sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar de esperança e um futuro. Então, está aí, está nas mãos do Machado, o futuro da nossa cidade. Um homem, gosto muito de ver ele falar, um homem sábio, sabe tudo, né? Abaixo de Deus é ele. Mas, eu ser eleito, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, né? Eu não estou ali caçando ser eleito para me adquirir tropinas, não. Isso não faz parte da minha vida, né? Eu quero trabalhar, eu quero ajudar Ribeirão Preto, eu quero ajudar as comunidades, eu quero ir até onde esse povo precisa, eu quero asfalto, buracos, está matando gente em Ribeirão Preto, está asfaltando uma rua lá, mas tem outra lá que está matando. Então, a gente está fazendo umas coisas que não precisaria de imediato agora. mas, se eu for vereador, com certeza, a gente vai trabalhar junto e com certeza nós vamos mudar a história de Ribeirão Preto, vamos fazer o Ribeirão diferente, vamos mudar, não vamos fazer igual os outros fizeram, vamos fazer diferença, né? Então, é esse meu plano, eu pretendo ser vereador, eu nunca gostei, mas, agora, dessa vez, me interessei mais em ser vereador, de candidatura da vereador, para me dar um segmento nessa, eu não sei se eu vou conseguir sozinho, mas, com a ajuda de muito, do nosso professor, com certeza, nós vamos chegar bem longe. Então, eu estou trabalhando para isso, e se Deus quiser, nós vamos chegar até a vitória, eu creio em Deus poderoso, porque, se não for Deus agir na nossa vida, nada somos, nada podemos fazer, né? Então, primeiramente, acreditar em Deus, que nem falar do grupo, as religiões, não vota neles, não, porque, por causa da religião, gente, religião é coisa do diabo, é coisa que não vai acontecer nunca, a gente não segue religião, a gente segue a Deus, a gente tem a palavra de Deus, mas, a gente não segue religião, a religião só dá problema, só dá briga, né? E também nem placas de igreja, placas de igreja, elas não vão chegar até o céu, elas vão ficar de fora, então nós precisamos correr atrás da nossa salvação, e para nós conseguirmos a nossa salvação, nós temos que ser verdadeiros, nós temos, não podemos ser falhos, né? Quando eu falo assim, na minha simplicidade, é porque eu tenho isso no meu coração, eu quero ser vereador de Ribeirão Preto, para ajudar a Ribeirão Preto, e ajudar as pessoas, que a gente tanto faz, e muitas vezes a gente, a gente faz para as pessoas, a gente não cobra nada, nunca cobramos nada, então, o que a gente faz é tudo pelo amor, e eu tenho amor em Ribeirão Preto, eu tenho amor desse povo, eu amo essas pessoas, essas crianças, tudo que eu posso fazer, eu faço, mas, não sou um político, mas, com certeza, dentro de um ano eu sou um político. Quero agradecer, especialmente, duas coisas, ao pastor Antônio Carlos, primeiro a sua disposição de ter vindo aqui discutir com a gente, fazer sugestões, ajudar a pensar a cidade, debater a cidade, fico muito grato por isso, me sinto fortalecido quando eu tenho essa oportunidade de falar com pessoas que têm autoridade para falar, legitimidade, representatividade, agradeço muito, agradeço, por fim, os seus elogios pessoais, quiser eu poder merecê-los, mas pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para merecer e lembrar que a função do vereador, ela para uma cidade, sobretudo, uma cidade complexa, com grandes contradições com o Ribeirão Preto e problemas grandes também, a função do vereador, ela é essencial, sem o vereador, o prefeito pouco pode fazer. Então, eu fico muito sensível sensível com essa percepção que o pastor tem da realidade no entorno dele, eu vejo que ele tem aí uma experiência de vida valorosíssima, que precisa sim ser posta a serviço também da política, porque a política é uma maneira de fazer caridade, de fazer justiça, de fazer a paz, e como o pastor revela que é um homem de bem e do bem, eu queria dizer que é de homens assim que nós precisamos lá na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Então, desejo ao pastor muito sucesso nessa caminhada e quero dizer que no que precisar, pode contar comigo, estamos sempre no mesmo caminho, na mesma direção e juntos. é uma luta difícil, mas os obstáculos, como disse o pastor, eles estão aí para ser superados e eu creio que juntos nós podemos superar muitos obstáculos. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. que você pode contar.